Olá, já estamos para mais uma matéria, mais uma reportagem, mais uma semana para te deixar muito bem informado com os fatos que acontecem na nossa Paraíba e claro, no nosso Cariri do Estado. A informação vem do Governo do Estado da Paraíba, o Governo da Paraíba decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira. O Governo do Estado definiu como ponto facultativo o dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, e assim o serviço fica suspenso nas repartições públicas da administração direta e indireta. A determinação assinada pela Secretária de Administração, Jaqueline Guzmão, foi publicada no Diário Oficial do Estado do sábado, dia 3 de dezembro. De acordo com a portaria do Governo, somente serviços considerados essenciais e de caráter de urgência, como saúde e segurança pública, funcionarão em regime de plantão. O dia 8 de dezembro, solenemente se comemora a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Rainha de Todos os Santos. A data é definida em lei como feriado em João Pessoa, lei de número 8.805, barra 99, e Campina Grande, lei de número 7.197, barra 2019. O que determina e também vai repercutir no expediente para os servidores da administração municipal nas duas cidades, que não terão expediente e, assim como em outras cidades que também tem a Santa Padroeira Nossa Senhora da Conceição. Aqui, por exemplo, nas cidades de Sumé, Serra Branca e Taperuá. Outras cidades também que adotam a Santa Nossa Senhora da Conceição. E no dia 8 de dezembro também se comemora o Dia da Justiça. A data foi instituída pelo Decreto nº 8.292, de 1945, e determina feriado nacional em todos os tribunais brasileiros. Por isso, não haverá expediente no Tribunal de Justiça da Paraíba, portando informação sobre o ponto factativo que será na próxima quinta-feira aqui no Estado. Mais informações, vocês podem conferir no canal a jornalista Ralf José, deixando seu like, curtindo e seguindo nas redes sociais, no Instagram, o underline Ralf José. Um abraço e até lá, se Deus quiser.